Inverte Amazônia, oferecimento, sistema FIEAN, fortalecendo a indústria amazonense. Clínica mais vida, mais qualidade e confiança para toda a vida. Inverte Amazônia 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 do Índio do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio Preto da Eva. A primeira edição da Feira de Artesanato Indígena é a oportunidade de espalhar a cultura indígena dos artesãos locais. De acordo com o diretor-presidente da Fundação Zenilton Mura, o caminho de realizações dos próximos locais a receber a feira é a oportunidade de cada região do Amazonas exaltar sua estabilidade artesã. A Feira do Artesanato, realizada no município do Rio Preto da Eva, na Feira da Piscicultura, aconteceu neste fim de semana com diversos produtos e materiais produzidos por artesãos locais, gerando emprego e renda para o município. A matéria completa você confere no nosso portal inverteamazônia.com.br E muita gente participando aqui da nossa edição da manhã, nesse momento são 9 horas e 12 minutos, hoje terça-feira, dia 5 de abril, muita gente participando, obrigado aqui pelo carinho anal da Corintima, mandando o seu bom dia com muita informação, Charles Pessoa também mandando o seu bom dia, Klinger acompanhando lá do Nova Cidade, tem a Francisco também lá do Distrito Industrial, participando aqui pelo nosso Facebook, então continua participando, comentando que hoje a gente dá, tem muitas informações para você que está em busca de oportunidades, eu não poderia deixar de falar sobre vagas de emprego, né? Hoje terça-feira você, meu amigo, minha amiga, quer correr atrás dos seus sonhos, então não perde essa oportunidade, o Cine Amazonas está divulgando 64 vagas de emprego em diversas áreas. Você pode concorrer a uma dessas vagas acessando o portal dotrabalhador.am.gov.br. Todas essas vagas são publicadas diariamente, hoje tem 40 vagas para cobrador-aprendiz, almoxarif, repositor, rebobinador de motores, serraleiro industrial, técnico de refrigeração, terapeuta ocupacional, auxiliar mecânico, bombeiro civil, consultor de vendas, oficial de limpeza, auxiliar administrativo, é necessário ter um ensino médio completo. Lembrando que algumas dessas vagas também podem ser para o primeiro emprego, né? Como eu falei, tem 40 vagas para cobrador-aprendiz, é necessário ter ensino médio completo. E para você que ainda nunca trabalhou, é uma ótima oportunidade, né? É necessário ter disponibilidade de horário e ter certificado de reservistas em mãos. Olha que oportunidade boa para você que está em busca do primeiro emprego. Então já encaminha, acesse o portal do trabalhador e fique por dentro dessas e outras vagas. Muito bacana! E antes da gente finalizar, vamos falar da Amazon Service. Para você que está desempregado e quer trabalhar como motorista de aplicativo, para ter uma renda extra, a Amazon Service é o lugar certo para você encontrar o modelo de carro que cabe no seu bolso. Está aparecendo aí na sua telinha, fica na rua Ernesto Pinto Filho, número 21, no bairro Parque 10. Lá você encontra todos os modelos de veículos, cores e muito mais, que você vai poder trabalhar com segurança. Você que também quer alugar um carro para passear, conhecer a cidade, Manaus, também passe na Amazon Service, lá tem vários modelos que com certeza você vai desfrutar de tudo isso com a sua família e amigos. Tem um telefone de contato também para você entrar em contato com a Amazon Service. Está aparecendo aí na sua telinha, já tira um print e fala, olha, estava acompanhando o Invest quando eu vi a Amazon Service no ar. Dá um desconto aí especial. Você vai ganhar esse desconto exclusivo para você que está acompanhando o Invest Amazon. Muito legal a gente participar aqui com vocês todos os dias, você manda o seu recado, a gente interage, conversamos sobre a indústria e essa semana tem muitas entrevistas e reportagens que com certeza vai animar a sua semana. Quero agradecer também você que segue a gente no Instagram, estamos chegando a mais de 10 mil seguidores, faça a gente crescer, participe com a gente. Para você que quiser se tornar um patrocinador do Invest Amazon, quer ter a sua empresa anunciada aqui com a gente, é só entrar em contato nesse WhatsApp, está aparecendo aí na sua telinha, já tira um print a nossa produção, entra em contato com você, fala todos os nossos planos e quem sabe eu não te vejo por aqui no nosso telão. Olha, o WhatsApp aqui já tira o print da tela, tem um salão de beleza, uma grande empresa no Polo Industrial de Manaus, quer estar aqui presente no Inverte? É só ligar para a gente que nós vamos passar todos os detalhes e as informações. Obrigado aqui pela sua companhia, nesse momento são 9 horas e 16 minutos, hoje, terça-feira, só está iniciando a semana, né? A gente deseja que seja muito abençoada para todos vocês. Um grande abraço e até daqui a pouco. Tchau! Governo do Amazonas, o trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas Foi inaugurado em Parintins o sexto restaurante popular do interior. O prato cheio de Parintins vai servir cerca de 8 mil refeições por mês, com um valor simbólico de R$ 1 para as pessoas que mais precisam. Castra Móvel realiza primeiros atendimentos no interior do Amazonas. O primeiro município a receber o Castra Móvel foi Altazes, onde aconteceu um mutirão de esterilização dos animais. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa foi iniciada em Parintins. A campanha segue até 30 de abril para que o município avance no processo de conquista do Certificado de Zona Livre de Aftosa Sem Vacinação. Governo do Estado atende mais de 2 mil famílias do Baixo Amazonas. Foram realizadas ações integradas de crédito, fomento e apoio à produção rural em Barreirinha, em Niamundá. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.